Amonheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro estava cansado Se forças desanimado Decidi, não larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas Que mandou a te falar Pega o que Ele te encrencou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te olhar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te olhar Filho, eu vou te olhar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Vem porque Ele te encrencou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te olhar Quem mandou a cara a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te olhar Filho, eu vou te olhar Oh, 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 oh Da hora de parar Deus potecou o seu caminho Eu sei, é difícil conseguir Quando tudo lhe voltar É que cenário vai mudar A tua achar Qualquer culpa é tudo Eu amo tanto dela Monte para o lar alto Do lugar da Santa Espanha Eu vou te honrar Que nunca vou te parar Monte para o lar alto Do lugar da Santa Espanha Eu vou te honrar Sino, eu vou te contar Do lugar da Santa Espanha Do lugar da Santa Espanha Do lugar da Santa Espanha Obrigado.